São Paulo? São Paulo? São Paulo? São Paulo? Cor de Laranjeira O pom de Santo Antônio é uma coisa difícil. O pom de Santo Antônio fica em lugar escondido. O pom de Santo Antônio é grande, forte e cumprido. E a moça aqui do Antônio vai arrumar a vida! A festa é do Santo Antônio Aqui é de primeira A cidade toda corre Pra ver o pau da bandeira A festa é de Santo Antônio Aqui é de primeira A cidade toda corre Pra ver o pau da bandeira A festa é de Santo Antônio Aqui é de primeira A cidade toda corre Eu te encontrei Aqui é de primeira A cidade toda corre O Grlam Aqui é de primeira O Grlam Para agradecer-se, santo amém Música A gente sabe o que é só que é Vigila com o carvicheiro Eu vou deixar de mostrar Vamos dar uma corria Segura a corria A gente sabe o que é isso A gente sabe o que é isso E as pessoas Vigila com o carvicheiro Sozinho me brigar Vigila com o carvicheiro Continua com o carvicheiro E para jogar a ria A gente vai rir A gente vai rir Eita! 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 Agora a banda vai rodar para a direita e os carvalho rodam para a esquerda Eita! E agora rodam para trás Eita! Agora os carvalho lá com a roupa foram as galas Eita! Agora os carvalho lá com a nossa galas Eita! Roda para o lado! Eita! Agora a gente se arra não vai Eita! 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 Agora segura Aparece para o lado Aparece para o outro A primeira vez, o seu lado girafoto! E eu pego o seu lado! Isso! A cidade toda! Oi, caralho! Preparou pro palmo certo? Oi, seu nome! Você é o seu feijão! O meu arroz! O barco é um instante, sobe daqui a ele! Gira pro lado! E gira pro lado! Vira abaixo devagar! Senta de fora! Gira pro lado! tira voando tira voando roda cor de ar mais uma vez agora abaixo abaixo o menino em frente de cabalho agora vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá e gira vai lá vai lá Olha a chuva pessoal! E já passou! Vai passar um piado nesse lado, o lixo aí! Oh, fuligueiro, hein, pessoal? Olha o que você fez fuligueiro! Oh, meninas! Você tem esse rato! Oh, alguém com o porra, meu senhor! Eu não consigo! Oh, já passou o rato! Oh, meu Deus! Oh! Já passou o rato! Oh, caracelo! Você tem esse rato! Foi assim você! Eu não consigo! Eu não consigo! Eu não consigo! Eu não consigo! São gerente a piscina! É! 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 E a marcha para a polona Você vem? Não está procurada a polona não Não está provando E para mais a justiça Assim E agora faz um pão E concordo E o nosso E o nosso E o nosso E o nosso Música revela o salão Porque Deus é o invadido. Por que Deus é o invadido. Sobre o meu pai tomei. Viva o papa, então é o senhor. Viva o�� da canção. Forna o mar e não vai fazer. Música 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 Música